Este controle remoto aqui está apresentando um defeito de teclas falhando. Então quando a gente pressiona, principalmente o botão de liga e desliga, tem uma gordura nas teclas do lado de dentro. Olha aqui, umas teclas brilham, outras não, porque acaba entrando gordura, sujeira. Olha, dos dois lados da placa algumas ilhas brilham, outras não. Então o que a gente vai fazer? Efetuar a limpeza. Nós vamos usar álcool isopropílico, é encontrado em qualquer loja de eletrônica e alguns cotonetes. Então a limpeza é efetuada com o cotonete umedecido, com o álcool isopropílico e passando em todas as ilhas da placa do controle remoto. Essa área cinza que tem na placa são ícones de grafite, são áreas de grafite, então não é aconselhável lixar. Se você não tiver álcool isopropílico em casa, pode passar o algodão seco, vai remover um pouco, mas já ajuda, não vai remover 100%, mas ajuda. Você também pode efetuar a limpeza do lado de fora do controle, o álcool isopropílico não mancha e o controle fica novo. Agora vamos fechar o controle, até porque com o controle aberto fica muito difícil colocar a pilha e vamos fazer o teste. Então para você testar o controle remoto, basta você apontar para a câmera do celular e apertar alguma tecla, você vai ver o LED acendendo se ele estiver bom. Se você gostou, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal.